Vai ser lançado hoje em Teresina o programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal com a presença do Ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Essa iniciativa busca despertar o interesse pelas ciências e carreiras tecnológicas, principalmente entre os filhos de pescadores. Quem vai contar pra gente como vai funcionar essa iniciativa é a Gorete Santos. Mais uma vez, oi Gorete. Olá, Aline. Olha, o lançamento está marcado para as 10 horas da manhã aqui no Palácio de Karnak. Você já falou um pouco da grandiosidade desse evento com a presença do Ministro da Pesca também, o Ministro Wellington Dias, o Governador Rafael Fonteles, enfim, para o lançamento desse programa que é piloto e vai acontecer justamente aqui no estado do Piauí, que tem também uma das maiores comunidades de pescadores artesanais do país. Nós estamos, inclusive, aqui com o Secretário Nacional da Pesca Artesanal, Ricardo Ramalho, trazendo para a gente já um pouco do que vai acontecer daqui a pouco, às 10 horas da manhã, no que se baseia, de fato, nesse programa, que é um incentivo às novas tecnologias nessa área. E o que se propõe a partir desse programa? Quais são os grandes objetivos? Bom dia. Primeiro, bom dia. É um prazer estar falando aqui com vocês, aqui no estado do Piauí. Resgatando o que você disse, é um estado importante em termos de número de pescadores no Brasil, está entre os cinco mais expressivos e a gente está vindo aqui lançar uma política que é inédita no país e é muito demandada pelas comunidades pesqueiras artesanais, que são comunidades tradicionais, que é a permanência de jovens ligados à atividade, ou que valorizem, portanto, a atividade. Essa é a iniciativa que vai envolver, inicialmente, 12 estados do Brasil, e são mil bolsas para jovens pescadores de comunidades pesqueiras ligadas ao ensino médio, que vai poder acompanhá-los durante toda a formação no ensino médio. Nesse período, além de receber a bolsa, eles vão estudar temas relacionados às suas realidades da pesca artesanal. Mulheres pescadoras, direitos, justiça climática. Então, basicamente, a gente está formando recursos humanos na área de pesquisa, de ciência e tecnologia, sem deixar de valorizar o conhecimento tradicional. A ideia também é evitar a evasão escolar e permitir que os jovens da pesca artesanal possam, a partir de suas pesquisas, apontarem também soluções para os problemas vividos em seus terrenos pesqueiros. A gente envolve também aqui um papel muito importante de parceria com a FAPEP, sempre acolheu de forma muito positiva essa iniciativa, acreditou na iniciativa, e também em homenagem a FAPEP e o próprio governo do estado do Piauí. É um compromisso que a gente tem com as comunidades pesqueiras artesanais, é uma demanda histórica delas que a gente traduz agora em políticas públicas para a juventude da pesca artesanal no Brasil e no Piauí também. Secretário, é uma forma também de incluir essas comunidades no momento em que se fala muito no estado do Piauí, no avanço dessa atividade em função da chegada do porto de Luiz Corrêa, do Anzepé também, de poder incluir essas comunidades que são tradicionais? É, o estado brasileiro, ele precisa entender que é impossível pensar o desenvolvimento, as novas formas de desenvolvimento sem deixar de considerar a importância desses povos e comunidades tradicionais para a segurança alimentar, para o patrimônio cultural, para a geração de emprego e de renda. Elas já fazem isso, Gorete, sem o apoio do estado. O estado precisa chegar perto disso. E ter a juventude como parceira de construção a partir de uma ação voltada à ciência e tecnologia é fundamental, porque a gente não só valoriza as comunidades tradicionais, mas mantém essa tradição renovada. A ideia é que a gente possa renovar a partir da introdução de novos valores de formação da área de ciência e tecnologia. O que a gente está querendo ressaltar com isso? É impossível olhar o futuro sem a gente respeitar o passado. E também esse futuro não pode abrir mão dessas comunidades tradicionais pesqueiras e, portanto, da juventude da pesca artesanal. Sem dúvida, são eles que sustentam, inclusive. Eu quero agradecer o secretário nacional da pesca artesanal, Ricardo Amalho. Nós vamos conversar agora com o Pedro Soares. Ele que é diretor técnico científico da FAPEP, que vai comandar esse programa aqui no estado do Piauí. E o lançamento é hoje. Quanto, de fato, a gente começa a ver essas ações? Bom dia. Olha só. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, Gorete. A gente pretende deflagrar o processo de seleção das propostas ainda agora a partir do mês de maio. Um foco principal na região litorânea, onde abrange um grande número de famílias e alunos que são oriundos da pesca, estão relacionados com a pesca artesanal. A gente conta com o apoio muito importante da Secretaria de Educação, que disponibilizará a bolsa para os docentes que abraçarem a causa. Então, todos os docentes da região litorânea que tiverem projetos contemplados, terão uma bolsa de mil reais durante a vigência do projeto, de forma que o governo do estado, através da Secretaria de Educação, através da FAPEP, abraçou de pronto, como referendou agora o secretário Cristiano, essa importante ação social no estado do Piauí. Quero agradecer ao diretor técnico-científico da FAPEP, Pedro Soares. Pronto, a partir das 10 horas da manhã, os detalhes todos a respeito desse programa vai acontecer durante o lançamento aqui no Palácio de Karnak. KELIN.